Máscara na cara, ninja da quebrada Olha no meu olho, é só camui nessa safada Se tocar no manto, nós já lança nova e calda Dimensão, dimensão, então supera que eu vou lançar Cheguei bolado aqui nessa vila, curando ativada, garra e invocação No olho da raposa, tu viu eu chorindo, pro calor que tá sobre minha dominação Ainda pegou o passo do fim da minha mina, por isso que agora é só retaliação Eu peguei a tiro na hora de passar assim, mas só pra entender minha situação E eu vi o cara, mascarado, sumi-se, rebolado, todo em capa, os altos, chorinho não ligado Continuando, falo, como eu ativado, e aí, minado, cê não era pra O resto do fim da sua vida, pra ter sua família, esse é o final Vou cagar e não aguento, renega, dá dica que tu sempre socha o padrão dimensional Eu me consigo TV, eu me consigo TV, eu me consigo TV e que tu sempre socha o apareijeM Ate do pulo suave, dois golpes, quatro golpes, oito golpes, oito golpes, oito golpes, oito golpes, oito golpes. Ate do pulo suave, dois golpes, oito 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 golpes, o E a bea time he leave me alone, he always tell me he miss it He wanna F.S.R. Lady A.K.A. F.S.R. Lady Pai, eu não me peço F.S.I.R. F.S.R. 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 Take it, take it It's better, it's better It's better YEEEEindre Baby of my name A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL